Baby Tinto um amor, não te descubro um paraíso Cada palavra que vou falar, só faz magia Tinto um amor, não te descubro um paraíso Cada palavra que vou falar, só faz magia no meu coração Como tem um segredo mágico, não vou ter um ternura Que tá puxampado Se não há medo, tá controlando minha dor Doe uma droga, tu precisa todo dia Eu tenho um segredo mágico Os cariços é uma sensação inesquecível Eu tenho um segredo mágico Eu nunca senti a fé Eu tenho um segredo mágico 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 E tudo é escutar, abraçar, vou sempre um sem ti Amado, menina, só com os dias voltar a poder fazer feliz Poder fazer feliz Não vou voltar a pensar que um dia não está a amar E está bem creditado, amor à primeira vista E tudo que você vai mudar, minha vida a melhorar Sou um menino, mas vou fazer magia E ninguém está a descargar E vou ir poe para a eternidade Poe sou a quem mais especial para mim E tudo é escutar, abraçar, vou sempre um sem ti Amado, menina, só com os dias voltar a poder fazer feliz Ser homem, bufão Vou camisinha, não Ser homem, bufão Se verdade que escutam Ser homem, bufão Ser homem, bufão Que bufica te amado A mim que sabe o que botar a gente pra mim Se amor, você sente o que botar a gente pra mim Se amor, você sente o que botar a gente pra mim Se amor, você sente o que botar a gente pra mim Com o que botar a gente pra mim Se amor, você sente o que botar a gente pra mim Se amor, você sente o que botar a gente pra mim E eu não sei o que botar a gente pra mim Verifica-me a mim, a minha cabeça, eu tô com você, meu amor. E eu vou me der a ti parar, parar, eu vou der-me assim, a conquistar o meu coração. E eu vou me der a ti parar, eu vou der-me assim, a minha cabeça, eu tô com você, meu amor. Eu vou me der a ti parar, eu vou der-me assim, a minha cabeça, eu tô com você. Eu vou me der a ti parar, eu vou der-me assim, a minha cabeça, eu tô com você. Eu vou me der a ti parar, eu vou der-me assim, a minha cabeça, eu tô com você. Eu vou me der a ti parar, eu vou der-me assim, a minha cabeça, eu tô com você. Eu vou me der a ti parar, eu vou der-me assim, a minha cabeça, eu tô com você. Eu vou te parar, eu vou der-me assim, a minha cabeça, eu tô com você. Eu vou me der a ti parar, eu vou der-me assim, a minha cabeça, eu tô com você. Eu vou me der a ti parar, eu vou der-me assim, a minha cabeça, eu tô com você. Eu vou me der a ti parar, eu vou der-me assim, a minha cabeça, eu tô com você. Eu vou te dar dentro do estúdio, checai o meu sotaque e te arrebento, eu te gostei. Eu sou o meu ator principal, eu te adoro e para te filmar um vídeo. Moço, me apontando como fotógrafo, o que é peito, a rato só forte, o walking te assina o autógrafo. Esta forma, o meu basofo, o mapa basofo é favor, só tinha metade, a minha estilo boa era grande ator. Me está a cama dentro da sala, a bade, o cookie alinhaca, o óculos. Eu vejo os olhos, está jovem de longe, só se mó binóculos. Mas se catapanaram para o mole, as trancas de dramas, o problema é que um gajo é curtir o passe-se-dame. Rap acima, micaten, numarung na praia, fam, minta com os filhados, ven. Sempre quente, moa xeren, em campos finos, servo em torri, tem a lombada de tinta. Por hoje eu mă pepele, asesino, bucada de pinta. Por que que ela, camiste para? Hoje n-ai genut, mim, de dança. Por que que ela, camiste para? Hoje n-ai genut, mim, de dança. Ce dura que a mim está curtiu, o baby microphone está sentiu. De que estará joazzo. Começa num belo dia, num xantar entre nos familia. De que estará joazzo. 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 Vem curti, yeha Vem curti curti, som que é interne Interne, abo Sinkra, shinti, yeha Tudo, vem, som que é interne Interne, abo Vem curti, yeha Vem curti, som que é interne Quinta-lhe, bravo, bravo Vinha mesmo espelhado Pô, por favor, singa-song Pô, por favor, singa-song Chica-lhe da vida Há minha criolina Pô, eu, meleza Fá, priana, se foglet Tão da ciínti Há-bospí Tira, tira, tôm por vergonha Pô, julinha vôe, tá-sí Tá-sí, sim, em meleza Ih-í-í-í-í-í-í É-sí, tôm por favor Vão, por favor, singa-sí Pô, pro Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá